Marcelo Bonholli chamando, e quando ele chama, tem prioridade aqui no painel paulista. Com você, Marcelo Bonholli. E veja só, Chico, que história triste. No final da tarde de segunda-feira, dia 30, um homem de 67 anos desapareceu de sua residência. Portador de diabetes, com Alzheimer, a família desesperada pediu apoio pelas redes sociais. E no final da tarde desta quarta-feira, a história terminou mal. O corpo do senhor Antônio João Pereira, de 67 anos, foi encontrado aqui, no piscinão do Jardim Serra Azul, aqui no final da Primo Zavanella. Neste local, um piscinão que recolhe toda a água do bairro. Esse local é fechado por telas. Vários buracos existem na tela, e um deles, enorme, aonde ele teria entrado. O corpo de bombeiros veio até o local e fez a remoção do corpo para o IML, Instituto Médico Legal. A polícia militar registrou o boletim de ocorrência. E mesmo não havendo sinais de violência, a polícia civil irá acompanhar este caso. A gente espera que o DAE faça uma avaliação, né? Se pode melhorar, dificultar o acesso ao local. Somente técnicos que precisem fazer um trabalho nesse local, que possam acessar devidamente, claro, autorizados. Mas o assunto está colocado no programa. Obrigado ao Marcelo Bonholli, com imagens do cinegrafista Jefferson Cardoso. Não sei se os colegas têm algum comentário. Tenho, tenho, tenho. Tenho, porque esse tipo de situação tem que ser observada constantemente pelo responsável. Você falou aí que o DAE é responsável. Então, eu creio que... Marcelo Bonholli citou que possivelmente seja o DAE. Possivelmente seja o DAE, né? Então, eu não sei quem é o responsável. Seja o DAE, sem quem for, a revisão nessa cerca mensalmente. Alguém vendo isso mensalmente. E também, essas cabeças de passarinho de rolinha, né? É até uma ofensa rolinha, viu? Sabe por quê? Gente que não tem respeito com a vida. Quer dizer, vai lá, arrebenta a cerca, deixa um buraco aberto, uma criança pode entrar e pode perder a vida. Quer dizer, se tem uma cerca, é porque tem perigo. Quer dizer, é uma cerca protetiva. Está escrito, inclusive, lá, cuidado, perigo e tal. Mas vai um filho da mãe, um ordinário, vai lá, arrebenta a cerca para deixar aberta. Quer dizer, é o fim do mundo, né? Eu fico vendo aquelas cenas do Afeganistão, tá certo? Então, você começa a dizer, tem alguma diferença no Brasil? Não tem muita não, viu? Se você analisar bem, você não vê muita diferença em determinadas situações, né? Quer dizer, é uma situação assim, deplorável, sabe? De um segmento da população que, infelizmente, parece que não tem respeito com o que ele tem no país que ele vive. Então, é isso aí. Deveria, acho que, viver exatamente onde não se tem a menor condição de vida, porque são pessoas que cultivam isso, sabe? Parece que eles criam situações para que você piore a sua qualidade de vida. Eu nunca vi coisa igual. Agora, me desculpe, né? Os responsáveis têm que fazer aí, pelo menos a cada 15 dias, uma revisão da cerca, para evitar que aconteça uma situação como essa. Sinceramente.